The Ria Veil, moleque, agora é a hora da upagem, esses dois times aqui eu não mexo, são sagrados, esse aqui dá pra mexer demais, que time é esse aqui? Ah não, esse aqui é meu time de catar coisa, esse aí é bonitinho, vou mexer ali, não, aí esse aí já dá pra dar uma lanhada, tá, cadê a mulher? Tá aí, com quem que a gente vai jogar com ela? A build que eu quero, demora um pouquinho ainda, então, Vrau, Monopairim né, Monopairim, dá pra brincar com gelo também, mas que eu vou de Monopairim das ult, é, só roubar os artefatos da minha Ilan aqui também tá bom, quer dizer, aí é muita vida né, vou trocar um negócio lá, vou trocar, aí faz aqui, aqui vai tá trocado, Na real, assim, aí solta o Bennett, ela vrai, aí eu choco a paela, volto com ela e bato com ela de novo, ficou de bola, acho que eu vou com isso aqui hein, mas já dá pra roupar ela diretão já mano, acho que eu vou ter que converter alguns negocinhos aqui mano, pelo planejador, tava tudo certo aqui já hein, que que é isso aqui mano, ah tá, eu tinha completado a The Ria, aí eu fechei ali, Vamos ver, acho que eu peguei coisa pra deixar ela no, 8, 8, sei lá, vamos ver aqui agora, na frente do, ah eu só começo a opar boneco quando eu tô do lado do, do negocinho, balcão de síntese, vem com nós, ai meu Deus, meu papelzinho, meu papelzinho de nível, tá, vem com nós aqui, ali já foi, aqui também, bacana, aqui vai mais, Bora opar menina, show, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vestei, aqui acende novamente, aí mano, farm foi bom, a parada mano, é que, igual eu falei no final do vídeo do sino, eu dei uma explicada lá mano, Que geralmente eu faria o conteúdo antecipado e tal, as coisinhas né, que o banner vem na terça-noite, no domingo, porque aí se eu precisar de alguma coisa, é um bom dia pra farmar também, porque tem tudo, Só que eu tava cuidando de coisas por aí né, mandei até foto na sala do sub lá, como é que ficou minha mão, de ficar carregando telha pra cima de telhado Fez um carinho na mão né Inclusive hoje eu fui registrar ali pro passaporte, ela pegou a digital de todos os dedos mano, eu nem falei nada, eu fiquei quieto, mas, esse dedinho aqui né Agora sarou, agora sarou, mas acho que não é, a digital fica meio bugadinha, ah mano, fiquei quieto, ela passou ali, passou, então beleza Se for parado depois, se tiver que usar passaporte, deu ruim, é, mas aí todo lascado mano, no dia seguinte as costas inchadas, o pé ficou inchado também, no dia seguinte eu entendi nada mano Tipo, tinha uns arranhão no pé ali né, mas, inchar o pé, isso eu nunca vi, mas, não sei que houve não Tava aqui sentado fazendo as coisas, tava inchado Eu costumo fazer exercício físico e fica desse jeito aí O que é isso, é aquela academia lá, com o Luther King lá, puxando o ferro todo dia lá Aí não se faz sozinha É, é O corpo de servente é outro nível É, pô, mas a gente trampava também de armador de ferragem Ahn, só não tinha muita correria, também já fui em oba também ajudando né, levando balde de concreto de lá pra cá, daqui pra lá Mas não era um trampo não, foi pra, foi um, alguns dias de serviço lá É, acabou que eu fiz de graça, mas, foi, foi no pique também Daí essas coisas sempre assim mano, bagulho de trabalho braçal eu faço, só que eu, eu vou de uma vez mané, não paro não Né, pra mim, quanto mais rápido fizermos, a rápida cabe, aí pronto, acabou já o sofrimento Só que geralmente acontece isso mesmo, no dia seguinte é que o corpo dá uma sentida Eita, faltou três pedrinhas de fogo E aí sim, pô, já trabalhava de armador de ferragem embaixo do, do ciel Essa aqui foi, três? Fazer algumas né Era embaixo do sol amarrando araminho e levando lá umas Uns vergalhão gigantão lá né, pra juntar um no outro e fazer umas estruturas de vigas Bagulho era louco Né, e já trampava, parece assim mesmo Mas o da telha ali, aí foi brabo mesmo Da próxima vez é só machucar de novo Que isso mano? Daí o domingo tava fazendo essas coisas, trampo braçal, ajudando a subir telha pra cima da casa Que lá, além das chuvas que teve, rolou um vendaval doido Levantou as telhas todas antigas que tinha na casa nossa lá mano Aí teve que chamar uma gente pra fazer o telhado, um telhado novo basicamente Só que né, teve que dar a moralzinha lá, subindo as coisas pra cima do telhado Então não tinha como tá fazendo o vídeo antes mano Aí ficou pra cima da hora E aí lá no servidor de teste a gente consegue até o bonequinho, já vem com os material Só que é pro boneco novo, entendeu? Eu fui ter a brilhante ideia de também fazer coisa do sino E o sino na minha conta tá no zero né, tá no nível zero A arma também no zero Então eu tive que farmar os material dele, que é o escaravelho e o item de chefe né, destruir aquela planta eletro E mano, fazer isso tudo de uma vez, do zero até o máximo que você precisa Rapaz, fiquei até duas da manhã fazendo essa desgraça O escaravelho é horroroso de catar E o escaravelho mano, só que aí o mano Gatcha Hell né, tem um canal no YouTube também Ele também tem acesso ao servidor de mídia E lá é outro servidor, não tinha como chamar vocês por exemplo Falar, pô deixa eu entrar no mundo aí e pegar escaravelho Lá é outra coisa, só os criaturas de conteúdo estão lá Aí eu falei com os gringos até, mas ninguém tava ali um na hora Mas eu já tinha combinado, perguntado pra ele também antes É que ele tava em live, ele demorou a responder Eu falei com outros, mas foi com ele mesmo Ele entrou depois e aí eu 11 horas da noite tava ali no mundinho dele catando os escaravelhos Só que ele deixou eu no mundo dele e foi fazer outra coisa Porque né, catar os escaravelhos mano Fiquei lá Uma hora no mundo dele lá Catando os bagulhos mano Meu Deus do céu Então, e aí outra parte que eu achei que seria mais tranquilo Mas é muito demorado mano A gente não percebe o que a gente geralmente faz parcelado O farm de chefe Né, o que a gente faz, acabou a resina Beleza Mas lá não, eu consegui fazer o... Encher mais a resina E aí eu fiz de uma vez, pô Do zero até 46, né, materiais E meu irmão, isso aí Você tem que esperar depois ele dar respawn e tal Cara, é de 3 em 3, né E muitas das vezes ele dropa só 2 Também foi outra coisa que... Meu amigo, que demoração do cara Enfim, 12 ali 12 da bandana E 6 pedrinha 4 12 da bandana É essa aqui 8 Aqui fecha 12 Dory, você não, Dory E aí eu não consegui fazer domingo Foi atrasando esse vídeo Que atrasou o outro Mas mesmo assim é soltado certinho Mas chegou no belo dia aqui, né Que a gente ia deixar o vídeo da Dory ali programado E abrir a live aqui Pra ver o estilo da rapaziada Trocar ideia durante a manutenção Aí acaba a luz Só faltava eu upar o vídeo Deixar programadinho E abrir a live Acabou a luz, só voltou 2 da manhã Dessa vez foi O mesmo porte Mas foi quase que todos do lado dele também Meio que toda aquela linha ali Aquela ligação ali Tá tudo em curto Começou a cair uma chuvinha, né Tem alguma parte ali que a chuva Provavelmente faz rolar o contato ali E dá um curto maluco Que geralmente pega fogo ali Dá uma explodida num porte só Dessa vez foi nos postes da direita Postes na esquerda E depois mais explosões também Ai que foi doideira que teve, mano Meu Deus do céu Essa aqui eram quantos? Não sei, mas vou fazer o máximo que der Acho que era 6 Eu passei uma raiva com a internet moída Meu Deus do céu Raiva é apelido, senjo Que você passou uma carrada Nem pra nós jogar a vovó É um brabo Brazuzão é brabo demais Aí fechou Mais uma opagenzinha nela Show de bola A galera sabe que eu gosto de botar os bonequinhos no 80 E deixar por isso mesmo Só que como eu sempre falo Quando o boneco tem Benefícios de outros atributos também Aí é bacana Ascendente acende até o máximo 24 bandana e 6 douradão Rapaz Então Ela é um que eu vou usar Também com proficiência Quase mistura com o negócio Ih rapaz Ih mano Ih Vou fazer 15 Ih rapaz Ih Deu um só Ih mano Mano Isso aqui é de que? Dos eremitazinhos né Caramba Vamos ter que ir atrás mano Eita Vou comprar na loja Quantas faltam? Ah Vou comprar o que tiver lá Daqui acho que não vai direto não né É síntese Eremita Tem isso aí na loja É meio pecado gastar lá né Mas por que ele emita o que? Aqui é esse brilho aqui né Tá Esse aqui é mais raro Nessa aqui tem também? Vou pegar logo isso aqui Acho que esquece Calma 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 Tem um negócio aqui Tem não? Aí ó Bandaninha Tem a bandaninha Por que uns vai até o azul E os outros só tem verde? Enfim Bandaninha acho que só tem essa né Tá bom A gente vai invocar mais atrás do Mika e pega Mas acho que não foi suficiente não né Rapaz Era o que? 24 bandana? Meu Deus Vá 18 18 dá não Ai meu Deus Tem da cinza também? Hum Faltou ali pra fechar 24 Mané Ai meu Deus do céu Calma aí Calma Faz isso comigo não Rapaz Pô Dá cinza Sacanagem 15 Isso aqui Meu Deus Mas vou pegar Acho que vou ter que completar com essa daqui Mano É Bom As armas que eu queria ali já mandamos né Pô Mas dá pra pegar tiro né Essa que é a parada Beleza Eu tenho 18 Preciso de 24 Deixa eu ver aqui o máximo já que eu fechei Ah meu Deus do céu Uou Isso aqui mano Meu amigo Também vou precisar dar uma convertidão Nossa mano Isso aqui Acabou Quando eu tinha que mexer lá no sino Aí geralmente eu consigo converter aqui Só que lá tava com pouco Pó de as off Isso aqui só pega na loja Só que no servidor de mídia Não existe Não tem como abrir Não tem a loja da Paimon Não tem banner né Então Eu tive que ficar matando o chefe Só pra dropar as pedrinhas E fechar o sino Mano Não sei Por que que eu Quiste fazer aquilo Mas aqui vai Aí ó Dá pra fazer uma né Que isso Aqui foi Essa Mais 15 Bora Pô Não dá pra você Não ficar falando Do servidor do teste Não Não Tamo falando Não Tá tranquilo Vai falar Não falava não Mas pode falar O que tamo falando Não pode Não posso transmitir Nada de lá não Por isso que eu não fiz live Na sexta e tal Sexta Segunda 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 que a gente não fez Dezoito Vai fechar dois ali Quatro Fechou certinho né Se o Cross Vai mandar mais um Deu nada mano Caramba Certinho Mano Nunca desconfia Agora falta pedra né Dá não Pô Dá treta não Fala sexta Bonnie Marinho Por precaução Que isso mano Mas aí você vai ficar Sem parceiro aí Pro over Horótipo Aqui deu um Faz esse um logo né Se não tem nada Agora aqui O que eu posso fazer Nessa Aqui Aí Quatro Anemo Quatro Anemo Consegui fazer uma só ali Falei que acabou O pó de as off Mano Então Pô O ruim é que o menu Não vai pra lá né Pó de as off Pó de as off Não posso deixar a conta Ficar sem o pó de as off Não mano Duzentos É muito Quinhentos e dez né Tá Acho que agora não vai Fazer tanta falta Mais não Aqui E esse Só três Tá bom já né Já tamo com quatro Tá chegando Tá ligado Tá tranquilo Não pode ficar sem pó De as off Qual é Você já tem um Então quinze É isso Pó de as off Esse aí O desespero Agora é loucura Porque aqui Eu tenho um Ah Já tenho um né Entendeu Entendeu Fazer esse aqui Pra ver já Quantos a gente consegue né Aí ó Fiz mais quatro Falta um né Aí ó E pra um Falta uma pedrinha Quatro estrelas Venho com nós então Eu fiz o certo ali mano Acho que sim né Fiz o fogo né Acho que sim Ai caramba É Proguito dessa Isso é só de mais uma Então vou pegar um Eletro Vai que eu upo minha Yau yau Ah não Preciso de uma roxa né Eita Então é essa mesmo Pronto Matemática foi feita Uma dessa Faz uma dessa Tá lá mano Tá lá a menina upada No 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 Meu Deus do céu Eita sofremos Ainda contamos umas historinhas Boa noite aí Grip Suína Certinho Como é que vai aquela Não é ele lá Fala Valaná Tinha que ter no personagem Que dava mais Essas conversões de pedra Pode crer mano Tá na falta mesmo Pronto Ganhamos já O pontuaçãozinha dela Máxima Se fosse usar ela Só pra bater ali Já pararia no 80 Mas como eu vou usar né Proficiência Reações que usa nível Aí eu vou botar no 90 Vai acabar tudo aqui né Ai 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 Meu Deus do céu Acabou mesmo mano É perdi um XPzinho Este ali também Bom Tá pronto ela aí rapaziada Fechando uns talentinho agora Que é outro Caso também nosso né Enfim Eu vou primeiro aqui mano De início já daria pra usar ela Como um Suporte desenbufador né Vou usar pra bater Vou usar pra bater Tentar deixar os dois no De novo não O Gudão O Gudão tá criando cachorro agora ou não Não pô Aí vazou Vazou o Senju aí Rapaz Tem que bater em eremita agora Bora lá mano Lá na rua velho Caralho O microfone tá bom Ele tá com supressão de ruído Ai caramba Bom Tá É isso aí mano Realidade do brasileirinho Cada cá é uma lágrima É isso aí